A diminuição das operações do aeroporto regional Eduardo Gomes começa a prejudicar os passageiros dos voos que partem do terminal. Por aqui, apenas duas empresas aéreas operam voos domésticos. A maior parte das lojas está fechada. E a movimentação é pouca. Para este agente de viagens, o fechamento do terminal deve gerar prejuízos. Com certeza, porque a nossa parte operacional, tanto com cliente como com mantimentos para a estrutura de pesca que a gente trabalha, vai dificultar bastante. Para a Infraero, a transferência dos voos do terminal 2 do Eduardinho para o terminal 2 do Eduardo Gomes foi causada pela queda de passageiros nos voos regionais, o que levou a empresa a reavaliar o uso do terminal. Este taxista trabalha há 20 anos no local. Ele está preocupado com a situação. Pelo tempo que a gente está aqui, a gente nunca pensou de acontecer uma coisa dessa, porque fechando o Eduardinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá para o outro, nós estamos acostumados aqui. E o povo aqui da região, o pessoal aqui dos interiores, humilde, ele só desce mais por aqui. O objetivo da Infraero é manter o nível de conforto e segurança dentro das normas vigentes. E segundo a empresa, a interrupção é temporária em razão da pouca demanda de voos regionais e também pelas obras de ampliação do Terminal 1. Uma competição para lá de animada promete agitar o fim de semana no ginásio René Monteiro. Um forte golpe no preconceito. Essa é a sétima edição do Grand Prix LGBT de vôlei, que é disputado em 14 rodadas e reúne mais de 200 atletas. A programação do evento começou dia 8 de julho até a grande final, dia 30 de setembro, são quase três meses de competição. São 14 rodadas. Nesse final de semana são 10 jogos. No próximo final de semana, mais 10. São 18 times inscritos. A primeira partida foi entre Itália e República Tcheca. E foi realizada hoje a última etapa do campeonato amazonense, tênis de mesa. Ping Pog. Não, aqui a coisa é mais séria. Estamos falando do tênis de mesa. A tensão é grande. Vale uma vaga para o brasileiro. Ivan não tirava os olhos da filha. A torcida deu certo. Isabelle foi campeã da categoria Infanto Juvenil. Para a menina, a inspiração pelo esporte vem do paizão. Meu pai começou a me ensinar tênis de mesa. Ele já começava, ele já treinava antes, quando era desde pequenininho. Aí ele começou a ensinar para mim e eu gostei do esporte. E eu pretendo chegar bem longe. É muito gratificante para mim como pai, né? É um orgulho. Assim como Isabelle, os vencedores das categorias pré-mirim, infantil, sênior e absoluto conquistaram vagas no campeonato brasileiro de tênis de mesa. Desde fevereiro que a gente começou a primeira etapa, né? Reunindo todos os atletas do Amazonas. Inclusive, tínhamos participação de atletas de Parintins, de Manacapuru, Novo Airão. Cerca de 60 atletas da capital e interior participaram da competição. Felipe venceu todas as etapas do Amazonense e está ansioso para que outubro chegue logo. O foco do atleta também é uma boa posição no campeonato nacional. Tem que treinar pelo menos duas horas por dia, fazer preparo físico, se alimentar bem, etc. O que você espera para outubro? Quero ser campeão lá, né? O Jornal em Tempo fica por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto